Olá, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de mais um vídeo da nossa série Falando com o Dono. Dia de falar com você que é dona ou gerente de um serviço de alimentação e que está em busca de melhores resultados para o seu estabelecimento, para o seu negócio. Hoje nós vamos falar de assunto sério, vamos falar de documentos obrigatórios. Você sabe quais são os documentos que você precisa ter no seu estabelecimento? Vamos falar de algum deles aqui, então fica comigo nesse vídeo. Quero falar com você de quatro principais documentos que você precisa ter em seu estabelecimento e que são obrigatórios. E se você ainda não tem, você precisa procurar alguém que vai te ajudar a organizar tudo isso dentro do seu negócio, tá? O primeiro deles é o alvará de funcionamento, claro, quando a gente vai abrir um serviço de alimentação, uma lanchonete, um restaurante, uma padaria, a gente tem que até a prefeitura da nossa cidade e regulamentar tudo isso para que você tenha o seu alvará liberado para funcionar livremente sem ter nenhum tipo de transtornos em relação a isso. Esse é o mais comum, é o mais conhecido. Mas a vigilância sanitária tem um papel muito importante na nossa sociedade, que é proteger e preservar a saúde da população. E dentro desse trabalho, ela exige três documentos importantes. Claro que existem outros e você precisa se informar na vigilância sanitária do seu município, na prefeitura do seu município. Mas esse é geral para qualquer estabelecimento em qualquer região do nosso país, que é o POP, que é o Procedimento Operacional Padronizado, um documento que descreve as operações do seu estabelecimento, como elas devem ser executadas, um passo a passo para padronizar todas as suas operações e manter a qualidade, assegurando os produtos e dos serviços que você oferece. Nós temos também o Manual de Boas Práticas, que é também um documento obrigatório exigido pela RDC 216, assim como os POPs, e ele descreve o seu estabelecimento e todas as operações realizadas nesse estabelecimento. Ele ajuda não só a manter um bom controle de qualidade no seu estabelecimento, mas também o material de consulta para os colaboradores realizarem as operações sempre da mesma maneira. Assim, a gente minimiza falhas, minimiza retrabalho, minimiza custos, perdas, e aí você tem melhores resultados no seu estabelecimento. E, claro, protege os alimentos de contaminação também. E temos alguns registros, que a própria RDC 216 nos diz sobre isso. Registro de operações, de manutenção de equipamentos, registro de temperatura, registro de capacitação dos colaboradores. E aí são vários documentos que você tem que apresentar também para a vigilância, para manter o seu estabelecimento regularizado. Se você ainda não tem isso, se você não sabe o que são esses documentos, ficou com dúvida sobre isso, você precisa procurar um consultor de alimentos. Ele vai te ajudar a entender a situação atual do seu estabelecimento e como providenciar todos esses documentos. Alguns desses documentos o próprio consultor pode elaborar para você. Dessa maneira, você já vai estar atendendo a fiscalização sanitária. Então, se informe com o consultor de como ter toda essa documentação certinha, para não ter nenhum transtorno com a vigilância estar funcionando de maneira regular. Então, fica comigo no próximo vídeo. Até lá!